Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Muito obrigada por estarem aqui novamente, meus inscritos queridos. E se você está chegando aqui pela primeira vez, oi! Eu posto casos aqui, criminais reais, todas as terças-feiras, então eu vou ficar muito feliz se você gostar desse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque se você perceber, a gente está chegando aí nos 100 mil inscritos. Eu estou gravando esse vídeo aqui uns dias antes, obviamente, do dia que eu posto, então eu não sei se a gente já chegou, se não chegou, mas eu acho que ainda não, então me ajuda aí nessa campanha, se inscreve no canal. E se você está sempre por aqui assistindo os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, eu não sei o que está acontecendo, o que eu preciso fazer para te convencer a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, para que você não perca nenhum vídeo e ajude aí a família Recontando Casos ficar ainda maior. Quero lembrar vocês que na descrição aqui tem a playlist de todos os vídeos que eu já postei aqui no canal, para você dar uma maratonada, ver qual vídeo você perdeu, então clica lá depois de assistir esse vídeo. Bom, sobre o caso de hoje, eu não conhecia o caso de hoje, e eu até fiquei um pouco surpresa de não conhecer esse caso, e também são pouquíssimos canais aqui brasileiros que falaram sobre esse caso, e ele também não é muito falado lá fora não. Assim, se a gente for comparar o cara que eu vou falar hoje nesse vídeo aqui com outras pessoas que fizeram a mesma coisa, ou bem parecido com ele, que são muito mais famosas aí, digamos, no true crime. Mas eu achei esse caso extremamente interessante, por vários fatores que vocês vão entender durante o vídeo, e eu preciso avisar que esse é um daqueles casos que a gente não tem uma variedade de fotos, eu gosto de avisar vocês aqui, e isso é até um pouco contraditório com um detalhe específico desse caso aqui, um detalhe sobre fotos, mas o que eu quero dizer é que não existe uma variedade de fotos de cada pessoa que eu vou tratar aqui no caso, e são várias pessoas envolvidas realmente que vão aparecendo aí durante o caso, mas não se preocupem que eu vou dar o meu melhor aqui para contar da melhor forma possível para vocês, e no final vai estar tudo conectado, tudo fará sentido. Então, bora para o caso. Rodney nasceu em 23 de agosto de 1943, em San Antonio, no Texas, onde ele morava com seus pais, seu irmão e suas duas irmãs. E assim, gente, por mais chocante que possa parecer, a infância do Rodney foi uma infância normal, sem maiores problemas. Quando o Rodney tinha 8 anos, os pais dele resolveram se mudar para o México, porque a avó do Rodney, ela estava muito doente, e ela queria passar, digamos, os últimos dias, o último momento ali da vida dela lá no México. Então, os pais do Rodney acharam melhor a família toda ir junto para passar esses momentos com ela também. Eles se mudam para o México, e a avó do Rodney, ela acaba falecendo 3 anos depois dessa mudança. Outra coisa que aconteceu no México foi que o pai do Rodney simplesmente um dia saiu de casa e não voltou mais. Ele abandonou a família. E esse, talvez, foi o único evento, assim, mais traumático na vida do Rodney, contando toda a sua infância e a adolescência. Porque, tirando isso de lado, a criação do Rodney foi muito boa, eles também não tinham dificuldades financeiras, ele estudou em escolas particulares, ele sempre teve muitos amigos, sempre foi popular, ele tinha suas namoradinhas também no início da adolescência. Então, assim, foi tudo muito normal, muito comum de um jovem, a não ser esse fato, né? De ele ter sido abandonado pelo pai, que, obviamente, é algo bastante grave. Mas, comparado com a vida de outros SK, né? Que a gente sabe, que eu já trouxe aqui no canal, sim, foi uma infância bastante comum. Depois que o pai do Rodney o abandonou, né? E abandonou a família, a família voltou para os Estados Unidos e foi morar em Los Angeles, em um subúrbio de Los Angeles chamado Monterey Park. E a adolescência do Rodney, depois disso, né? De eles voltarem para os Estados Unidos, continuou também bastante comum, sem maiores problemas. Ele sempre foi descrito na sua infância e adolescência também como um menino muito gentil, educado, né? Ele respeitava muitas pessoas e ele era também bastante inteligente. E aquela inteligência fora do comum. Isso é algo que vai aparecer durante o caso todo, né? Rodney era uma pessoa muito inteligente. Depois que ele terminou o ensino médio, ele foi para o exército. Ele não teve nenhuma função ali no campo de batalha, ele trabalhava mais na parte administrativa, mas foi nesse período que algumas coisas começaram a mudar ali na personalidade do Rodney. Foi no exército que o Rodney foi repreendido por perturbação sexual e conduta sexual inadequada. E também foi no exército que o Rodney teve uma explosão de raiva muito grande. E assim, as fontes divergem um pouco. Algumas fontes dizem que foi algo meio que sem motivo, né? Ele realmente, assim, do nada explodiu com os seus colegas. Mas em outras fontes diz que enquanto ele estava no exército, ele soube que o pai dele tinha falecido. O pai, né? Que tinha o abandonado. Então, não se tem muitos detalhes, assim, específicos dessa parte da vida do Rodney, né? Se ele sabia onde o pai estava, se ele tinha voltado o contato com o pai. Mas é dito que, de alguma forma, ele soube que o pai faleceu e, em algum momento, ele teve essa explosão de raiva. Depois dessa explosão de raiva, o Rodney foi dispensado do exército. Quando ele foi dispensado do exército, ele voltou para morar com a sua família em Los Angeles. E ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade. É dito que ele ficou um período em uma clínica. Mas, depois disso, ele voltou a morar com a sua família em Los Angeles. E é dito que, ao retornar ali com a família, a saúde mental do Rodney melhorou. Então, quando ele voltou a morar com a sua família, ele decidiu se matricular em uma universidade. E ele se matriculou e se formou na Escola de Belas Artes da Califórnia, ali em Los Angeles. Ele se formou como fotógrafo aos 25 anos. Na faculdade, assim como na sua infância e adolescência, ele era conhecido como uma pessoa fácil de conviver, bastante inteligente, gentil. E é dito que ele tinha um QI de mais de 160. E isso, meus amigos, é muito inteligente. Bom, não se tem muitas e muitas informações sobre a vida do Rodney antes dele começar a cometer os crimes dele. Basicamente, todos os lugares que eu pesquisei se resumem ao que eu contei aqui para vocês. Uma infância normal, uma adolescência também. Teve esse trauma do abandono do pai. E no exército foi quando ele começou a apresentar um comportamento diferente, né? Por mais que depois ele tenha se formado na faculdade e, novamente, todo mundo gostava muito da presença do Rodney. Ele nunca foi visto como um cara estranho, um cara que as pessoas não queriam ficar perto, nada disso. E isso, vocês vão ver, que vai se repetir durante todo o caso. Então, a gente chega aqui no dia 25 de setembro de 1968. E, assim, gente, é quase que exatamente 56 anos atrás, né? Porque esse vídeo está entrando no ar no dia 24 de setembro. Estamos falando do dia 25 de setembro aqui de 68. Nesse ponto aqui, o Rodney tem 25 anos. Ele acabou de se formar, como eu já falei para vocês. E ele vai cometer o seu primeiro crime. Quer dizer, o que a polícia acredita que foi o seu primeiro crime, reportado, né? Investigado e tudo mais. Mas a gente vai ver que não foi bem assim. Nesse dia 25 de setembro de 68, Tali Shapiro, de 8 anos, ia para a escola. Ela normalmente fazia isso. Ela ia para a escola sozinha. E, enquanto ela estava nesse caminho até a escola, um carro começou a andar do lado dela. Até que ele parou e chamou a atenção da Tali. Dentro desse carro estava Rodney Alcala. Ele pergunta para a Tali se ela não queria entrar no carro, porque ele queria mostrar uma foto para ela. E a Tali, ela disse que não. Ela disse que ela não poderia falar com estranhos. E ela continua andando. Só que o Rodney continuou indo do lado dela de carro. E aí ele fala para a Tali que ele poderia dar uma carona para ela até a escola. E que, na verdade, ele era conhecido. E que ele era amigo dos pais dela. A Tali, nesse momento, ela ainda estava sentindo que aquilo estava um pouco estranho. Ela não queria entrar no carro dele. Mas ela sempre foi ensinada a respeitar e obedecer os mais velhos. E, no momento que o Rodney disse que ele era conhecido dos pais dela, ela achou que o melhor seria obedecê-lo também. Ela não queria, como eu disse, entrar no carro. Mas foi isso que ela fez. Agora, dentro do carro, o Rodney pergunta para a Tali qual era o horário que ela tinha que entrar na escola. Ela informa o horário. Nas fontes, não diz exatamente qual era. Mas ele diz para ela que ainda tinha muito tempo. Então, que eles poderiam ir até o apartamento dele para que ele pudesse mostrar as fotos que ele queria mostrar para ela. alguns pôsteres e coisas do tipo. Bom, toda essa cena aqui foi vista por um motorista que estava ali próximo ao local. Ele achou aquilo muito estranho. Um carro parecia que estava ali meio que perseguindo uma menina tão novinha, assim, de oito anos. Ele percebeu que esse homem estava tentando conversar com essa menina. Que ela tentou continuar andando algumas vezes. Mas que, por fim, entrou no carro dele. Ele achou essa situação muito, muito estranha. E esse motorista resolve seguir o carro. Ele vai seguindo esse carro até que eles param na frente do apartamento do Rodney. E ele vê o próprio Rodney saindo do carro e levando essa menina para dentro do apartamento. Essa situação, para esse motorista, ficou cada vez pior e mais assustadora. Então, ele resolveu ligar para a polícia. Outra coisa que chamou a atenção desse motorista é que o carro do Rodney não tinha placa. Então, ele não podia nem informar isso para a polícia. E isso fez ele ficar ainda mais assustado. Por que um homem vai sair aí abordando uma menina tão novinha, num carro que não tem placa, que parece que não quer ser identificado. Então, assim, tudo nessa cena aqui estava estranha. A polícia, graças a esse motorista, sabia o endereço ali onde esse homem tinha entrado, esse apartamento. E eles vão até o local. Dois policiais chegam ao local. Um desses policiais é o Chris Camacho. Ele que começa a bater na porta ali desse apartamento do Rodney. Ele vê pela janela que existe um homem lá dentro. Esse homem, obviamente, era o Rodney, né? Ele estava nu. E o Rodney responde de dentro da casa, né? As batidas da porta, falando que ele tinha acabado de sair do banho, que ele ia colocar uma calça. Só que esse policial, o Chris Camacho, ele achou essa situação muito estranha. Primeiro porque a imagem que ele viu desse homem pela janela foi uma imagem que ele disse que ele não vai esquecer, que o rosto desse homem parecia um rosto muito maligno. E fora isso, o policial achou muito estranho que o Rodney não estava com uma toalha, ele não estava com o cabelo molhado, o corpo dele não estava molhado. Então, não parecia que ele tinha acabado de tomar banho, como ele disse. Ao perceber essa situação e ainda mais ligando, né? Com o que ele já sabia que tinha sido reportado para a polícia pelo motorista, né? Ele sabia que aquela situação não era algo bom. Então, ele apenas grita para o Rodney falando assim, ok, vai colocar a sua calça, você tem três segundos. Em algumas fontes diz que ele falou você tem dez segundos. Mas, enfim. O policial percebeu rapidamente que o Rodney não viria abrir a porta. Então, ele arromba a porta. Quando ele arrombou a porta, ele deu de cara com uma cena terrível. Thaly Shapiro estava no chão em uma poça de sangue próximo à cozinha. Os policiais até comentaram posteriormente que era muito, a quantidade era muito grande para um corpinho tão pequeno de uma menina de oito anos. E fora isso que eu descrevi, ainda era perceptível que a Thaly tinha sido brutalmente espantada. E existia também uma barra de metal assim no pescoço dela, né? Ela estava meio que em cima dessa barra pelo que eu entendi nas descrições. Que provavelmente foi usada para tentar estressá-la. E tudo aqui, gente, está acontecendo muito rápido. Quando esses policiais entram e veem essa cena, né? E ao mesmo tempo que eles se deparam com essa cena, eles percebem que o Rodney está fugindo pela porta dos fundos. E no mesmo momento que esses policiais pensam em começar a correr atrás do Rodney para capturá-lo, eles começam a ouvir alguns barulhos vindo da Thaly. Eram barulhos de respiração e ela ainda estava viva. Então, neste segundo aqui, né? Porque como eu falei, tudo está acontecendo muito rápido. Esses policiais precisaram escolher entre salvar a Thaly ou correr atrás do Rodney. E eles escolheram salvar a Thaly. Rodney, infelizmente, conseguiu fugir. A Thaly foi levada para um hospital. Ela ficou 33 dias em coma, mas ela sobreviveu. Só Deus sabe o que ela passou dentro daquele apartamento, porque eu já vou adiantar aqui para vocês como ela sobreviveu. Obviamente, ela deu várias entrevistas posteriormente e ela disse que não se lembra de nada que aconteceu no apartamento. Então, nem ela mesma sabe o que aconteceu nesse apartamento. Talvez até seja um mecanismo de defesa do cérebro dela, porque deve ter sido muito horrível. Porque como os policiais descrevem a cena quando eles chegaram ali, é simplesmente terrível da gente imaginar. E o policial que eu citei aqui, o Chris Camacho, eu vi uma entrevista dele até recente aqui, se eu não me engano, do começo desse ano ou finalzinho do ano passado, 2023, e ele se emociona até os dias de hoje de falar da cena que ele encontrou, de falar dos barulhos que a Thaly estava fazendo e a hora que ele decidiu salvar a vida dela. Porque ele disse que ele jamais conseguiria ter deixado a Thaly ali daquele jeito. E também, a gente tem que pensar que nesse motorista, que viu a cena e achou aquilo estranho. Se não fosse por esse motorista, a polícia não teria chegado a tempo e talvez a Thaly não tivesse sobrevivido. Foi uma ação muito rápida, tanto do motorista, quanto da polícia, quanto do socorro. E, assim, é realmente um milagre ela ter sobrevivido. E eu vou falar da Thaly novamente lá no final do vídeo, tá, gente? Então, fica aqui comigo até o final. Bom, mas voltando aqui, então, às investigações depois que a Thaly foi levada para o hospital. A polícia começou a investigar ali o apartamento do Rodney. É claro que, nesse ponto aqui, a polícia não sabia com quem eles estavam lidando, quem era esse homem, né, que atraiu a Thaly para o apartamento dele. Então, eles começam a investigar esse apartamento, eles encontram alguns documentos de identificação e, através desses documentos, agora eles têm um nome. Rodney Alcala. E eles também têm fotos. E, além das fotos do Rodney, né, que eles puderam identificar, eles também encontraram uma pasta que ele tinha com várias, várias fotos. Só que eram fotos bastante perturbadoras. Eram fotos de várias jovens. E não eram fotos comuns, eram fotos sexualmente explícitas e era muito nítido que essas jovens eram menores. E que elas estavam, assim, numa posição bastante vulnerável ali com o Rodney. Então, foi nesse momento aqui que as autoridades perceberam, né, que eles estavam lidando com um homem bastante perigoso. Não só pelo que ele tinha acabado de fazer, né, o modo que a Thaly foi encontrada ali no apartamento, mas também todas essas outras fotos que a polícia encontrou que poderiam ser também de vítimas. Nesses documentos encontrados no apartamento, eles viram que o Rodney foi um estudante ali de fotografia na faculdade ali de Los Angeles e eles vão até essa faculdade pra tentar conseguir mais informações sobre essa pessoa e eles ficam, assim, chocados, porque quando eles falam o nome Rodney Alcala pras pessoas que conviveram com ele na faculdade, todo mundo fala que era um absurdo ele ter feito o que a polícia estava dizendo que ele fez porque o Rodney era um cara muito gentil, muito inteligente, muito educado, as pessoas só tinham coisas boas pra falar do Rodney e a gente vai perceber durante todo o vídeo aqui que o Rodney ele tinha basicamente duas personalidades, a que ele mostrava pras pessoas ali normalmente no dia a dia dele que ele tinha que conviver e que ele tinha que se misturar com as pessoas e a outra personalidade, por exemplo, que a Thaly Shapiro conheceu naquele apartamento que é bem diferente. Bom, depois desse acontecimento aqui, o Rodney, ele decide se mudar para Nova York e quando ele chega em Nova York, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma nova faculdade. Ele se matriculou, então, em um novo curso ali que tinha relação com artes também na Universidade de Nova York. Não consegui exatamente qual foi esse curso, mas ele iniciou uma nova faculdade. E por que ele faria isso? Porque ele tinha que ter a vida dele normal no dia a dia, ele tinha que ser uma pessoa vista como uma pessoa normal, educado, gentil, assim como era a imagem que as pessoas lá de Los Angeles, da faculdade de Los Angeles tinham dele. Alguns anos se passam e o Rodney consegue ficar ileso do que ele fez com a Thaly, a polícia não tinha nada a não ser tentar procurar por ele e a gente sempre tem que lembrar aqui que a gente está ali no final dos anos 60 ainda, início dos anos 70, então as coisas eram bem diferentes. Mas adiantando um pouquinho, chegamos em 1971 e nesse ano foi o ano que o Rodney se formou nessa segunda faculdade dele e também foi o ano que o FBI colocou o Rodney na lista dos 10 mais procurados dos Estados Unidos. Eles pegam aquelas fotos que eles encontraram nos documentos do Rodney lá naquele apartamento dele e eles divulgam essas fotos. Bom, aqui em 1971 Rodney está com 28 anos e como eu já citei aqui no vídeo não se tem assim muitos e muitos detalhes de cada período da vida dele, né? Existem muitas lacunas na vida do Rodney que a gente não sabe exatamente o que ele fez, mas acerca da renda dele, né? O que o Rodney fazia para ganhar dinheiro? Ele ganhava dinheiro com a fotografia. Ele trabalhava como fotógrafo freelancer ali em Nova York, então ele tirava várias fotos de várias pessoas, mas o Rodney ele também usava da fotografia para outros objetivos dele que não só o dinheiro. E normalmente o público-alvo do Rodney eram mulheres jovens. E foi nesse ano aqui também de 1971 em Nova York que o Rodney ataca novamente. Cornelia Michelle Creelay de 23 anos ela trabalhava como comissária de bordo uma jovem muito bonita que gostava de se cuidar é dito que ela gostava de bastante coisas sofisticadas e ela estava num processo de mudança de apartamento ali na região de Manhattan. A Cornelia ela estava morando provisoriamente com o namorado dela enquanto ela se mudava para outro apartamento que ela iria dividir com uma outra comissária de bordo. Então em junho de 1971 a Cornelia ela tinha reservado um dia para passar assim se mudando né? Levando os móveis levando as coisas dela para esse novo apartamento. Quando o namorado dela chegou ali no apartamento que ele estava morando com ela provisoriamente ele não conseguiu entrar no apartamento o apartamento estava trancado ele começou a tentar chamar pela namorada ela não respondeu então ele ligou para a polícia quando a polícia chegou eles conseguiram arrombar a porta desse apartamento e quando eles entram no apartamento eles encontram a Cornelia sem vida ela havia sido estressada com a própria meia calça ela estava sem roupa haviam algumas mordidas pelo corpo dela existiam algumas coisas dentro da boca da Cornelia provavelmente para que ela não gritasse e foi uma cena bastante chocante imagine vocês para o namorado que estava ali nesse momento e é claro que eu nem preciso aqui explicar para vocês que a pessoa que cometeu esse ataque foi o Rodney Alcala só que aqui nesse momento aqui em 1971 quando eles descobrem essa cena eles não sabiam com quem eles estavam lidando e vai demorar bastante para eles descobrirem porque essa cena aqui na época eles não conseguiram extrair muitas evidências eles conseguiram algumas evidências ali no corpo da Cornelia inclusive as mordidas foram fotografadas tinham evidências ali de DNA só que nessa época não existia a tecnologia forense que existe hoje as coisas iriam ainda progredir então eles não conseguiram nada dessa cena eles não conseguiram nenhum suspeito então o que eles podiam fazer nesse momento aqui era coletar essas evidências para que futuramente elas pudessem ser analisadas como não havia nenhuma evidência como não havia nenhum suspeito o caso da Cornelia esfriou e lembrando aqui que todo esse caso aconteceu em Nova York porque é onde o Rodney está nesse momento então a polícia de Nova York também obviamente não ligou esse caso com o caso da Tali lá em Los Angeles eles estão procurando pelo Rodney mas aqui em Nova York eles não sabem com quem eles estão lidando outro motivo pelo qual também o caso da Cornelia esfriou e eles não conseguiram levar pra frente foi porque aqui nessa época na década toda de 70 a criminalidade em Nova York era absurda gente numa fonte diz que no ano de 1971 que foi quando aconteceu esse caso aconteceram 2 mil assuntos em Nova York então eles não conseguiam lidar com tudo isso ainda mais num caso que eles não tinham evidências não tinham nenhum suspeito novamente depois desse ataque a Cornelia o Rodney sai ileso então ele se muda ali de Nova York e vai pra New Hampshire que é um estado ali dos Estados Unidos que fica até próximo ali ao estado de Nova York e lá ele mudou de nome lá ele adotou o nome de John Berger e lá em New Hampshire ele decidiu que ele precisava de um emprego novamente ele precisa sempre manter uma vida comum na fachada na superfície então gente ele vai trabalhar em um acampamento de jovens como conselheiro nesse acampamento ele trabalhava com essa parte aí ainda de artes fotografia ele era meio que um professor barra conselheiro nesse acampamento pelo que eu pude entender e esse acampamento que ele foi trabalhar era um acampamento apenas de meninas gente olha só como as coisas acontecem né duas dessas alunas do Rodney nesse acampamento aqui em New Hampshire e um belo dia elas estavam lá fazendo alguma coisa do dia delas andando lá pela cidade e começou a chover para se proteger da chuva elas entram em um correio ali da região elas entram e elas ficam ali esperando a chuva passar e elas começam a olhar um mural que existia dentro desse lugar e era um mural onde estavam pessoas procuradas pela polícia e vocês se lembram que o FBI colocou o Rodney Alcala nos 10 mais procurados do FBI e a foto dele o panfleto dele estava nesse mural e foi quando essas duas meninas essas duas alunas reconheceram o Rodney pela foto e elas falaram olha é o professor John Berger porque era esse nome que ele tinha adotado ali na região de New Hampshire essas meninas elas retornam para casa elas contam aos pais o que tinha acontecido e esses pais vão até a polícia para denunciar John Berger barra Rodney Alcala não demorou muito para o FBI ser informado e a polícia ali de Los Angeles também e eles queriam acusar o Rodney pelo que ele fez com a Tali e o Rodney então ele foi preso pelo seu ataque a Tali Shapiro só que o que aconteceu aqui por mais que eles soubessem que tinha sido o Rodney que fez tudo aquilo com a Tali eles não tinham evidências físicas como eu já falei para vocês os tempos eram outros era mais difícil de conseguir provar coisas ali baseado em DNA e tudo mais então o que eles precisavam eles precisavam da Tali eles precisavam da testemunha principal da sobrevivente desse ataque só que o que aconteceu a família da Tali depois do ataque depois que ela se recuperou eles se mudaram para o México o pai da Tali ele não queria mais viver em Los Angeles ele ficou obviamente muito traumatizado com o que aconteceu com a filha e eles estavam morando no México e eles não queriam voltar para Los Angeles eles não queriam fazer a filha passar por esse trauma novamente por ter que ver o Rodney novamente ter que testemunhar passar por um julgamento todas essas coisas eles não queriam participar disso e o que essa decisão da família ocasionou foi que a polícia ela não conseguiria acusar o Rodney de escopro e da tentativa de omissão porque eles não tinham a testemunha principal e eu não sei se existiria uma outra forma de acusar o Rodney dessas coisas sem precisar que a Tali fosse para o julgamento poupando ela de tudo isso eu não sei se existiria uma outra forma mas que é frustrante é eu sei então o que a polícia precisou fazer foi acusar o Rodney de uma acusação menor na verdade de abuso infantil e ele recebeu gente uma sentença assim que se preparem na verdade assim em vários momentos aqui do vídeo vocês vão ficar irritados e frustrados então já estou avisando mas ele recebeu uma sentença que na época não sei se hoje em dia ainda existe que era basicamente assim ele tinha que ficar no mínimo um ano preso apenas e daí não teria assim tempo para acabar essa sentença dele na verdade ele sairia livre quando um conselho de médicos e especialistas pudessem analisar o Rodney e dizer que ele estava reabilitado que ele poderia voltar para a sociedade vamos lá a gente está falando de uma pessoa aqui que sabe exatamente como agir o que dizer o que responder para as pessoas para que elas pensem exatamente o que o Rodney quer que elas pensem que ele é um cara legal então o que vocês acham que aconteceu obviamente que o Rodney não ficou preso por muito tempo porque depois desse mínimo que ele ficou de um ano ele ficou mais um período e ele sabia exatamente o que responder para esses especialistas para esses médicos enfim e ele saiu livre e ainda assim com o atestado de que ele estava reabilitado para voltar a conviver em sociedade em menos de três anos o Rodney a vida inteira dele passou essa imagem para as pessoas de que ele era esse cara charmoso esse cara inteligente gentil educado porque era realmente assim que ele queria que as pessoas o vissem e foi exatamente isso que ele mostrou para esses especialistas e ele conseguiu sair livre e reabilitado entre aspas bom mas o Rodney está livre novamente depois de menos de três anos que ele ficou preso pelo que ele fez com o atalho eu preciso repetir para vocês verem o quão absurdo é isso e ele saiu registrado como pesador sexual pelo menos isso mas vocês vão ver gente que isso daí e nada é a mesma coisa nesse caso então agora o ano é 1974 Rodney está com 31 anos ele volta a trabalhar como fotógrafo era a profissão que ele conseguia ter aqui nesse momento e não demorou muito para ele voltar para a prisão mais ou menos uns três meses que o Rodney estava livre ele raptou uma menina de 13 anos levou ela para um parque e a forçou a fumar maçã um guarda florestal flagrou ali essa cena e chamou a polícia e o Rodney foi preso novamente só que ele não ficou muito tempo preso por isso também não ele ficou apenas dois anos na cadeia e é claro que aqui o que ele queria não era apenas forçar essa menina a fumar maçã vocês já devem imaginar que ela foi salva por esse guarda florestal bom ele fica esses dois anos preso ele sai novamente agora em liberdade condicional então ele tem um oficial ali né que cuida da liberdade condicional dele ele chega para esse oficial da condicional dele e pergunta se ele poderia ir para Nova York para visitar uns parentes que ele teria lá e o oficial de condicional fala pode ir meu amigo vai na fé a gente está aqui em 1977 quando tudo isso está acontecendo e esse ano 1977 é o ano mais marcante aqui para esse caso tá é a época que acredita-se que o Rodney mais tirou vidas mais atacou foi assim o ápice o pico da manhã dele então vamos lá ele volta então para Nova York né segundo ele para visitar alguns parentes mas é óbvio que não foi isso que ele foi fazer lá porque acredita-se que quando ele voltou esse breve período aqui em Nova York ele continuou abordando jovens pedindo para tirar fotos dessas meninas e quando ele conseguia convencer a ficar sozinho com essas meninas ele as atacava só que ele acaba passando despercebido por causa da quantidade de crimes que acontecia aqui no ano de 77 em Nova York assim como era no início da década né e na verdade nas fontes diz que aqui no final dos anos 70 a criminalidade era ainda pior fora isso gente é para vocês que assistem bastante true crime vocês sabem que a década de 70 em vários lugares do mundo né mas principalmente nos Estados Unidos é uma década cheia de SK né e ali em Nova York tinha um SK agindo que é o son of Sam o David Berkovitz o David Berkovitz ele estava agindo ainda em 76 77 ele foi preso né em 77 então muitos casos que apareciam e eles estavam investigando ainda né eram ligados a SK ligados a outras pessoas outros crimes e enquanto isso o Rodney Alcala saia ileso mas existe um desses casos aqui de Nova York que a gente sabe exatamente o que aconteceu e é o caso da Ellen Hover a Ellen tinha 23 anos ela era uma artista musicista ela vinha de uma família bastante rica ela era herdeira de um grupo de supermercados e ela era sempre envolvida com várias pessoas muito famosas aí do ramo artístico por exemplo ela era afiliada de Dean Martin e Sammy Davis Jr que foram dois artistas muito influentes tanto na música televisão e também no cinema e ela vivia nesse círculo de pessoas muita arte muita gente famosa e por mais que ela vivesse nesse mundo e ela também assim não tinha problemas com dinheiro ela era conhecida por ser muito humilde ela queria batalhar pelas coisas dela ela queria batalhar pela carreira dela ela era bem pé no chão mas o que aconteceu com a Ellen foi que no dia 30 de julho de 1977 ela desapareceu ninguém sabia onde estava a Ellen e vocês devem imaginar que por ela conviver com essas pessoas por ela ser essa pessoa bastante conhecida o desaparecimento dela virou capa de jornal assim muito rapidamente as pessoas estavam falando do desaparecimento dela só que era como se a Ellen tivesse desaparecido no ar porque não existia nenhuma evidência a única evidência assim que eles conseguiram encontrar foi que no apartamento da Ellen ela tinha um calendário e exatamente nesse dia que ela foi vista a última vez ela tinha feito uma anotação que ela ia se encontrar com um homem chamado John Berger a gente sabe aqui quem é o John Berger mas aqui nesse momento a polícia de Nova York em 1977 não fazia ideia e o caso dela também esfriou e mais uma vez o Rodney sai ileso depois desse caso aqui da Ellen o Rodney ele decide que ele não quer mais ficar aqui em Nova York o caso da Ellen provavelmente chamou muita atenção para ele ele estava sentindo que estava correndo algum tipo de perigo então ele resolve voltar para Los Angeles e é isso que ele faz e aí gente vejam só quando eu falo do poder de um manipulador de uma pessoa narcisista porque ele volta para Los Angeles e ele consegue um trabalho como fotógrafo no LA Times que é um dos maiores jornais de Los Angeles e ele se candidatou nesse jornal com o nome verdadeiro dele Rodney Alcala e ninguém fez qualquer conexão nesse jornal ninguém fez sequer uma verificação de antecedentes criminais dessa pessoa eles simplesmente olharam para o Rodney que com certeza deve ter sido muito charmoso com as pessoas desse jornal eles perceberam que ele tinha duas faculdades que ele já tinha sido professor que ele já tinha um trabalho de anos com fotografia eles viram todo o currículo profissional do Rodney mas eles esqueceram de ver que ele já tinha sido preso duas vezes e todas as coisas que eu contei aqui para vocês enfim aquelas coisas que a gente não tem como explicar como aconteceu eu conto aqui para vocês e parece mentira bom além desse trabalho ali no jornal do LA Times ele continuava trabalhando como fotógrafo freelancer e por quê? porque não era só sobre o dinheiro porque ele precisava desse trabalho digamos assim para continuar cometendo os seus crimes fazer a parte do modus operandi do Rodney ser um fotógrafo que abordava mulheres jovens para tirar uma foto inofensiva como ele fazia isso? ele chegava para essas meninas jovens ele falava que achava elas muito bonitas muito sensuais que ele poderia dar uma chance para elas como modelo ele prometia coisas para elas muito provavelmente ele também deveria usar o trabalho que ele tinha ali no LA Times para convencer essas mulheres de que ele era uma pessoa que poderia dar uma carreira para elas a gente tem que lembrar que estamos falando de Los Angeles Hollywood um lugar onde muitas pessoas vão atrás da fama de uma carreira de como modelo atriz cantores enfim então era um público alvo bastante grande aqui que o Rodney tinha para abordar obviamente ele usava de todo esse charme que ele tinha essa inteligência que ele tinha para conseguir convencer essas mulheres quando ele convencia ele levava essas mulheres ou para o apartamento onde ele estava morando ou para um outro lugar mais sem movimentação um lugar mais isolado e lá ele revelava a verdadeira face de Rodney Alcala que não era de um fotógrafo querendo dar uma chance querendo ajudar a carreira dessa mulher ele fotografava essas mulheres muitas vezes em fotos já bastante explícitas eu não sei exatamente gente que artifício ele falava para elas mas no momento que ele percebia que ele tinha a total confiança dessas mulheres e que elas estavam ali em uma posição vulnerável ele atacava essas mulheres e não era algo rápido eram horas e horas que essas mulheres passavam nas mãos do Rodney ele pressionava o pescoço dessas mulheres ou com as próprias mãos ou usando algum outro tipo de objeto só que ele não tirava a vida delas já de cara ele chegava naquele momento que elas estavam quase perdendo a vida e ele fazia elas voltarem então elas voltavam elas voltavam a respirar voltavam a ter consciência e depois ele repetia isso novamente e ele fazia isso várias e várias vezes até a hora que ele achava que estava bom e aí sim ele tirava a vida delas enfim gente era sempre tudo muito terrível com muita violência muito sadismo e as vítimas do Rodney eram em sua maioria mulheres mas elas tinham uma faixa etária assim bastante abrangente porque se a gente for falar por exemplo da Tali que ela tinha oito anos e algumas vítimas tinham ali próximo a 30 anos então é uma faixa etária bastante abrangente e depois eu vou comentar mais sobre isso mas nessas fotos que ele tirava também existiam meninos né mas vou deixar pra comentar depois e como eu já falei pra vocês nesse ano aqui de 1977 a gente já vai entrar também no ano de 78 foi um período que a polícia acredita que o Rodney fez muitas vítimas muito mais do que foi conseguido comprovar até os dias de hoje e aqui em Los Angeles acontecia algo muito parecido com o que acontecia em Nova York nesse período aqui de 77 78 quem estava também aterrorizando aqui a região eram os estrangeiros de Hillside o Kenneth Bianchi e o Angelo Buono Jr esses dois homens estavam agindo aqui na região né e a polícia também estava lidando com isso aqui então muitas vítimas que aconteceram aqui poderiam ter sido ligadas a esses homens ou a outros crimes mas por algum motivo o Rodney ele sempre conseguia sair ileso bom mas voltando aqui a gente está ainda no ano de 1977 e eu preciso dizer pra vocês gente que esse caso aqui eu estou contando várias coisas aqui pra vocês que por enquanto às vezes parece uma coisa muito sem sentido que não tem muita resolução mas vocês me conhecem vocês sabem que tudo sempre tem um motivo porque eu estou contando pra vocês e que no final tudo vai se resolver como por exemplo um desaparecimento que eu vou inserir aqui agora na história tá pra acompanhar a cronologia que por enquanto vai parecer meio aleatório mas é claro que se eu estou falando dele é porque existe um motivo então vamos lá Christine Ruth Thornton ela desapareceu quando tinha 29 anos a Christine ela é descrita pela irmã dela como uma mulher de espírito livre e aqui nessa época de 77 ela tinha contado a irmã que estava grávida ela estava grávida do namorado e ela tinha decidido junto com esse namorado viajar para Montana só que depois que a Christine saiu pra essa viagem com o namorado ela nunca mais foi vista ela nunca mais deu sinal de vida ela não falou mais com a irmã o que era bastante estranho porque as duas frequentemente se falavam uma sempre sabia da vida da outra e a irmã dela o nome dela ela é Kathy ela ficou muito preocupada e desde então desde que a sua irmã desapareceu ela nunca deixou de procurá-la e a Kathy ela acreditava que o namorado da Christine tinha alguma coisa a ver porque os dois tinham um relacionamento muito tumultuado ela tinha medo de que quando a Christine contasse que estava grávida o namorado fizesse alguma coisa contra ela ela achava que era algo nesse sentido que tinha acontecido e ela nunca deixou de tentar entender de buscar respostas para o que tinha acontecido com a irmã e essas respostas elas virão para a irmã da Christina para a Kathy só que vai demorar quase 40 anos para isso acontecer e agora a gente chega no ano de 1978 e o Rodney ele estava tão confortável com as coisas que ele estava fazendo e sempre saindo ileso de tudo que ele resolveu participar de um programa de namoro na TV sim é neste momento que entramos no programa de namoro esse programa é um daqueles programas que eu acho que até já teve alguma versão no Brasil que existia uma pessoa no caso uma mulher e três pretendentes só que essa mulher ela não vê o rosto dos pretendentes ela fica só fazendo perguntas conversando com cada um deles para escolher no final qual ela quer ficar sem olhar a aparência dessa pessoa só ali pela voz pelo que a pessoa está respondendo então era nesse tipo de programa aqui que o Rodney participou eu vou ter que colocar alguns trechos aqui para vocês verem gente para vocês terem um pouco de noção de como era o Rodney Alcala na frente das câmeras e vale a gente questionar aqui também gente como ele conseguiu participar desse programa ele já tinha sido preso duas vezes ele estava registrado como um pesador sexual e aparentemente a TV também não checou isso assim como o LA Times e existem algumas partes desse programa que obviamente quando ele foi ao ar as pessoas devem ter achado apenas engraçado que divertido que deve ser mas agora quando a gente assiste sabendo quem é Rodney Alcala sabendo o que ele já tinha feito até esse ponto dá uma sensação muito de desconforto na gente as coisas que são perguntadas para ele as coisas que ele tem que responder sempre de uma forma meio sexual para conseguir conquistar a mulher que está participando do programa Number 1 would you say hello to Cheryl please we're gonna have a great time together Cheryl ok Bachelor number 1 yes what's your best time the best time is at night night time why do you say that because that's the only time there is the only time what's wrong with morning afternoon well they're ok but night time is when it really gets good then you're really ready come on over here a bachelor number 1 I am serving you for dinner oh what are you called and what do you look like I'm called the banana and I look really good can you be a little more descriptive peel me e gente por incrível que pareça o Rodney Alcala ganhou este programa ele foi o escolhido pela pretendente ali o nome dela era Cheryl e ela escolheu o Rodney will let they be bachelor number one bachelor number two or bachelor number three who gets the dates well I like bananas so I'll take one number one bachelor number one alright say hello to Rodney Alcala Rodney come on say hello só que assim eu não sei eu vou colocar a cena aqui pra vocês analisarem também quando ela olha pro Rodney eu já senti que ela ficou com uma cara um pouco estranha eu acho que ela não gostou muito da aparência do Rodney na verdade acho que foi isso mas se eu contar pra vocês que no final do programa quando eles já estavam nos bastidores a Cheryl ela perguntou pra produção do programa se o encontro ali se aquele namoro enfim realmente teria que acontecer ou se era algo assim só que ali no programa e ela não precisaria se encontrar ter um encontro com o Rodney porque ela realmente não gostou dele ela sentiu algo estranho no Rodney ela ficou um pouco com medo dele e ela não seguiu com o encontro com ele ela pediu pra que isso não acontecesse e graças a Deus não aconteceu e assim gente vamos parar pra pensar um pouquinho agora no que eu acabei de contar pra vocês um assassino e eu já posso dizer aqui pra vocês que ele é um SK participando de um programa de namoro ganhando este programa de namoro como essa pessoa tão horrível que faz coisas tão horríveis consegue ganhar um programa de namoro sendo tipo o mais legal ali dos três porque como a gente já viu em vários casos muitos psicopatas narcisistas enfim eles conseguem usar máscaras para conviver em sociedade pra conseguir o que eles querem pra conseguir abordar pessoas conviver com pessoas também pra conseguir se mesclar no meio da sociedade pra passar por pessoas comuns e pessoas legais inteligentes então todo o passo que o Rodney dá é sempre pensado ele sempre tá um dois três passos à frente das outras pessoas porque a cabeça dele funciona diferente então a gente ver isso assim na TV uma pessoa que conseguiu convencer outra ali na TV conseguiu enganar todas as pessoas do programa muitas pessoas naquela época provavelmente estavam torcendo por ele nesse programa e o cara é um SK tipo isso resume o que a gente vê em muitos casos que a gente fala assim como que a pessoa caiu na conversa dessa pessoa como que essa pessoa acreditou é assim gente é dessa forma é óbvio que pra gente assistindo agora o programa dele tudo parece muito bizarro né ele parece uma pessoa assim totalmente amedrontadora mas na época ninguém sabia quem ele era ninguém sabia o que ele tinha feito o que também é muito absurdo da gente pensar né mas enfim vamos continuar aqui bom continuando aqui com a cronologia foi também nesse ano de 1978 que o corpo da Ellen Hoover foi encontrado o corpo dela estava num terreno numa região de Westchester que é cerca de 50 quilômetros de onde a Ellen desapareceu ali em Nova York e um ano depois vocês devem imaginar que o corpo dela era praticamente esqueleto não tinha muitas evidências ali no local ela inclusive teve que ser identificada pela arcada dentária e chegamos aqui no ano de 1979 e é nesse ano que as coisas vão começar a desmoronar aqui para o Rodney mas não antes dele conseguir tirar mais uma vida no dia 20 de junho de 1979 Robin Samso de 12 anos ia começar o seu primeiro dia de trabalho em uma escola de balé ela ia começar a trabalhar nessa escola de balé em troca de aulas de balé ou seja ela não ia ganhar dinheiro mas antes dela começar esse primeiro dia de trabalho o seu primeiro dia de expediente ela queria passar um tempo na praia com uma grande amiga dela a Bridget pelo que eu entendi esse trabalho dela seria na parte da tarde então de manhã ela foi para a praia com a amiga quando as duas estavam na praia um homem chegou e abordou as duas nem preciso dizer que esse homem era Rodney Alcala ele chegou perto dessas duas meninas ele tinha a sua câmera fotográfica nas mãos ele começou a perguntar para elas se ele poderia tirar foto delas e principalmente da Robin ele foi mais insistente com a Robin falando que ela era muito bonita que ela sairia bem nas fotos que ela poderia ser modelo e inclusive é dito que enquanto ele falava essas coisas para a Robin ele meio que pegava nela no braço na perna dela o que é completamente nojento e ele ficou ali ao redor das duas meio que falando essas coisas só que de novo um homem que estava próximo ali ele viu essa cena achou aquilo estranho isso muito parecido com o motorista que viu lá o caso da Tali ele achou aquilo tudo muito estranho e ele perguntou para as meninas assim e aí está tudo bem aí vocês estão precisando de ajuda e quando esse homem disse isso o Rodney ele abaixou a cabeça e saiu do local as duas meninas elas estavam bastante assustadas com essa interação que aconteceu aqui e dando graças a Deus que esse outro homem perguntou e afastou o Rodney dali então elas decidem voltar para a casa da Bridget só que a Robin ela tinha esse primeiro dia de trabalho então ela diz para a amiga que ela iria subir na bicicleta e iria direto para casa e que depois disso ela iria trabalhar só que isso não aconteceu a Robin não apareceu em casa e também não apareceu no trabalho não demorou muito para as pessoas perceberem a ausência da Robin então tanto a Bridget a amiga dela quanto a família da Robin foram imediatamente à polícia para reportar o desaparecimento e já quando eles estavam na polícia a Bridget ela já falou desse homem e dessa abordagem esquisita que aconteceu na praia a Bridget inclusive ela ajudou ali a produzir um retrato falado desse homem vou colocar aqui na tela para vocês verem o retrato que ela fez do Rodney Alcala esse retrato falado foi mostrado na TV saiu em vários jornais mas não se tinha ainda nenhuma pista não sabiam quem era essa pessoa ninguém veio fornecer nenhuma informação aqui nos primeiros dias e a Robin continuava desaparecida aí a polícia teve uma primeira pista um oficial de condicional que já tinha trabalhado ali no caso do Rodney Alcala ele entrou em contato com a polícia para dizer que aquele retrato falado se parecia muito com o Rodney Alcala que na verdade ele tinha quase certeza que era ele e outra pessoa também entrou em contato com a polícia gente isso é algo assim incrível quem entrou em contato com a polícia foi aquele primeiro motorista lá do caso da Thali aquele motorista que achou estranha a interação e conseguiu chamar a polícia a polícia foi até a casa e conseguiu salvar a Thali o mesmo motorista ligou para a polícia e falou gente esse é o mesmo cara daquele caso da Thali Shapiro eu vi esse cara pegando uma menina na rua há 10 anos atrás e eu fico imaginando como é que foi para esse motorista ele reportou esse cara para a polícia 10 anos antes por causa de uma menina de 8 anos e agora esse homem ainda estava sendo procurado agora por um caso envolvendo uma menina de 12 anos bom agora a polícia sabia que a Robin estava em mãos muito terríveis e que eles precisavam encontrar o Rodney Alcala o mais rápido possível porque ela corria perigo mas dias se passam e a esperança de encontrar a Robin viva acaba quando um corpo foi encontrado um grupo de bombeiros fazia uma manutenção de prevenção de incêndios numa região isolada de mata e lá eles encontraram um corpo ele foi encontrado cerca de 60 quilômetros de onde a Robin desapareceu e quando esse corpo foi encontrado ele demorou alguns dias para ser identificado porque ele estava em um estado bastante deteriorado e essa deterioração foi dos animais ali da região mesmo e para a mãe da Robin foi bastante difícil esse momento porque ela ficava questionando a polícia é a minha filha só me diz se é a minha filha tem uma hora que ela pergunta só me diz se é uma menina de cabelo loiro e aí a polícia teve que dizer para ela não tem mais cabelo o corpo estava realmente no estado bastante de difícil identificação mas posteriormente eles conseguiram identificar aquele corpo como sim sendo da Robin Samson obviamente agora era um caso de acerto e eles já sabiam quem tinha feito isso por causa do retrato falado das pessoas que identificaram então eles vão atrás do Rodney Alcala e dessa vez não foi difícil de encontrar o Rodney ele estava morando com a mãe e quando eles chegaram na casa da mãe dele ele estava lá e ele foi preso ele foi preso no dia 24 de julho de 1979 e foi acusado pelo assassinato da Robin e agora com ele preso a polícia ali de Los Angeles eles queriam construir um caso sólido contra o Rodney para que ele nunca mais voltasse para as ruas né assim já deu né ele teve chances demais aí na verdade ele não deveria ter sido solto desde a primeira vez lá do crime da Tali a polícia precisava se certificar que isso não acontecesse novamente então eles precisavam de mais evidências provas e tudo mais e uma evidência muito muito importante veio da própria irmã do Rodney a irmã do Rodney não diz especificamente qual irmã que é ele tinha duas irmãs uma mais velha uma mais nova mas uma dessas irmãs foi visitar o Rodney na prisão e a conversa dos dois obviamente estava sendo gravada e o Rodney ele menciona para a irmã que ele tinha um depósito na cidade de Seattle em Washington e que era para lá ir até esse depósito e tirar tudo que estava lá dentro a polícia na verdade já tinha apreendido nos pertences do Rodney um recibo que era desse depósito que ele menciona para a irmã então a polícia já estava meio que ligada que eles tinham que ir atrás desse depósito mas depois dessa declaração que ele deu para a irmã a polícia foi mais rápida então assim deveria ter muitas coisas nesse depósito porque o Rodney estava muito preocupado e esses depósitos são aqueles depósitos que eu não sei se no Brasil existe se é comum mas nos Estados Unidos é bastante comum é como se fosse uma garagem um depósito garagem que você aluga fora da sua casa para você colocar todas as suas tralhas lá você aluga você às vezes compra um depósito você tem uma chave e lá você coloca tudo em vez de você colocar na sua casa você põe nesse depósito e a polícia descobriu que ele alugou esse depósito nove dias depois que o corpo da Robin foi encontrado ou seja talvez ele já estivesse com medo já estivesse com receio de que a polícia iria encontrá-lo então ele levou várias coisas para esse depósito e vou colocar aqui no mapa para vocês verem gente esse depósito ficava em Seattle e eu até chequei essa informação mais de uma vez porque eu achei meio longe porque realmente é longe ali de Los Angeles ele se deu a esse trabalho entendeu de pegar um depósito em um lugar bem longe levar várias coisas para esse depósito e depois voltar para a cidade de Los Angeles e continuar morando na casa da mãe enfim só uma curiosidade aqui bom a polícia vai até esse depósito e lá eles encontram muitas coisas nesse depósito eles encontraram milhares de fotos de meninas e mulheres eram todas fotos que ele tinha tirado eram fotos de mulheres em poses bastante vulneráveis tinham algumas fotos também de meninos e também eram fotos em poses bastante vulneráveis e o que a polícia acreditava como eu já citei aqui que essas fotos eram das vítimas de Rodney que ele tirava essas fotos antes de tirar a vida dessas pessoas e a gente pensar que muitas dessas fotos foram os últimos registros dessas pessoas é realmente assustador a polícia também encontrou nesse depósito uma bolsa e dentro dessa bolsa existiam vários pares de brincos e a polícia acreditava que eram brincos das suas vítimas e o Rodney guardava esses brincos como troféus a polícia também acreditava que ele ter levado essas coisas para esse depósito foi uma última tentativa do Rodney de guardar esses troféus porque era isso que representava para o Robert essas fotos e esses brincos e dentre esses brincos existia um brinco um par de brincos que era assim uma bolinha douradinha que a mãe da Robin reconheceu como sendo dela era um brinco dela que a filha a Robin sempre emprestava bom agora a gente vai entrar aqui na parte dos julgamentos sim julgamentos no plural e se preparem porque ainda tem muita informação aqui no caso para eu contar para vocês então se você gostou aqui da forma que eu contei o caso até este momento se inscreve aqui no canal me ajuda a continuar produzindo conteúdo para vocês continuar trazendo esses casos bastante detalhados do jeito que vocês gostam para a gente continuar crescendo aqui a família do recontando casos tá bom confio em você mas continuando Rodney está preso finalmente acusado pelo crime contra a Robin apenas por enquanto tá e é claro que a gente sabe que ele cometeu vários outros crimes a promotoria também sabe isso a polícia também sabe disso mas eles simplesmente não tinham evidências para acusá-lo neste momento o julgamento acontece esse julgamento do caso da Robin foi em 1980 e sim ele foi considerado culpado e ele foi sentenciado à morte o caso poderia terminar aqui mas ele não vai porque quatro anos depois desse julgamento essa sentença foi anulada ela foi anulada porque basicamente os jurados que fizeram parte desse julgamento eles não poderiam saber dos crimes anteriores do Rodney aqueles crimes contra a Tali esses crimes que ele foi condenado e preso ali brevemente esses crimes não poderiam participar desse julgamento só que descobriram que os jurados souberam desses crimes e isso não poderia acontecer então a sentença foi anulada e teria um novo julgamento o novo julgamento aconteceu seis anos depois do primeiro julgamento ou seja em 1986 nesse julgamento o Rodney apareceu completamente diferente ele estava sem barba e de cabelo curto e novamente ele foi considerado culpado e sentenciado a morte agora ok né não não ok porque 15 anos depois desse segundo julgamento ou seja em 2001 essa sentença também foi anulada e não entendi exatamente porque ela foi anulada novamente mas foi algo acerca das testemunhas algo feito de uma maneira incorreta ali no julgamento e a gente sabe que se as coisas não acontecem exatamente assim dentro das normas das leis das regras o julgamento inteiro pode ir por água abaixo e foi exatamente isso que aconteceu então agora teríamos o que um terceiro julgamento só que agora aqui a promotoria não queria que nada desse errado novamente e aqui a gente já está nos anos 2000 na verdade o terceiro julgamento vai acontecer só em 2006 então nesse período aqui muitas coisas aconteceram e uma coisa que estava acontecendo aqui nos anos 2000 o que que é tecnologia né gente tecnologia muito mais avançada do que a tecnologia que existia lá nos anos 70 nos anos 80 enfim e o que que a promotoria queria fazer a promotoria queria colocar mais vítimas nesse julgamento porque eles sabiam que o Rodney tinha tirado a vida de mais pessoas eles tinham a plena certeza né pela quantidade de fotos que foram encontradas a quantidade de brincos que foram encontrados naquela mala né aquela bolsinha que ele tinha então eles queriam encontrar mais vítimas e realizando novos testes naqueles brincos da bolsinha que foi encontrado no depósito e também revisitando casos não solucionados corpos que foram encontrados e não sabiam o que tinha acontecido testando DNA né agora com nova tecnologia pra começar gente eles conseguiram ligar o DNA do Rodney em dois crimes que eu já comentei aqui o crime contra a Cornelia Michelle Crayley e a Ellen Hover esses dois casos aconteceram se vocês se lembram em Nova York a Cornelia era aquela comissária de bordo que estava mudando de apartamento e a Ellen aquela artista musicista que era conhecida ali no meio foi possível ligar o Rodney a esses dois casos através do DNA através da mordida que ele deixou na Cornelia algumas impressões digitais também que na época eles não conseguiram testar agora eles conseguiram existia se eu não me engano uma carta um pedaço de papel embaixo do corpo da Cornelia quando ela foi encontrada no apartamento do namorado e nessa carta existiam várias impressões digitais do Rodney a Ellen se vocês se lembram ela tinha uma anotação no calendário falando que ela ia se encontrar com um homem chamado John Berger a essa altura aqui do campeonato a polícia e a promotoria sabe que John Berger é o Rodney Alcala e eles também conseguiram testemunhas que na época viram a Ellen com um homem que segurava uma máquina fotográfica e também testemunhas que viram o Rodney próximo do local onde o corpo da Ellen foi encontrada tiveram várias coisas que ligaram o Rodney a essas duas vítimas bom mas esses dois casos que eles conseguiram ligar aqui inicialmente eram casos de Nova York eles não poderiam ser julgados aqui no caso da Robin em Los Angeles por enquanto mas já foi muito importante para as famílias da Cornelia e da Ellen finalmente terem algum tipo de resposta mas o Rodney ele foi ligado a mais quatro crimes e esses quatro crimes sim em Los Angeles e eles poderiam usar esses quatro crimes junto com o crime contra a Robin no julgamento no terceiro julgamento o Rodney Alcala foi ligado aos assustos de Jill Barcombe Georgia Wickstead Charlotte Lamb e Jill Parental todos os crimes como eu disse em Los Angeles então vamos lá para todos esses nomes novos que eu falei aqui para vocês a Jill Barcombe ela tinha se mudado recentemente de Nova York para Los Angeles no ano de 1977 lembram desse ano o seu corpo foi encontrado em uma estrada secundária perto de algumas montanhas em Hollywood inclusive essa estradinha que ela foi encontrada era muito próxima a casa do Marlon Brando gente na época ela foi encontrada seminua ela estava amarrada ela tinha marcas de ligadura no pescoço o rosto dela estava muito machucado tanto que o irmão dela que foi chamado para fazer o reconhecimento ele não conseguiu reconhecer a irmã assim de olhar para o rosto dela de primeira porque estava muito desfigurado e uma curiosidade aqui do caso da Jill Barcombe é que na época quando encontraram o corpo dela ela foi inicialmente ligada aos casos dos extradores de Hillside lembra que eu falei que existia isso né como as mulheres apareciam ali sem vida e como elas eram encontradas eram muito parecidas com as vítimas desses outros dois homens né então inicialmente eles achavam que era uma vítima deles e só agora aqui em 2006 2005 2006 que ela foi ligada ao Rodney Alcala e uma coisa gente que eu vi numa fonte assim que eu achei surreal a Jill Barcombe ela tinha uma amiga e essa amiga ela foi realmente uma vítima dos extradores de Hillside e ela foi uma vítima do Rodney Alcala pra vocês verem como uma mulher jovem não estava segura em Los Angeles em 1977 e 78 assim no final da década aí de 70 eu achei isso assim assustador qual é a chance de você ter duas amigas e cada uma ser vítima de monstros dessa forma eu até fiquei curiosa agora pra trazer o caso né desses dos extradores de Hillside pra entender melhor isso porque eu confesso pra vocês que eu achei essa informação apenas em uma fonte então quando eu trouxer o outro caso eu vou voltar nesse caso aqui pra comentar com vocês bom continuando Georgia Wickstead tinha 27 anos ela era enfermeira e trabalhava na parte da cardiologia de um hospital ela tinha também acabado de se mudar para um apartamento em Malibu também no ano de 1977 ela sempre dava uma carona pra uma colega dela que era enfermeira também aí as duas iam juntas pro hospital mas em um certo dia a Georgia não apareceu pra pegar essa amiga a polícia foi chamada pra fazer uma verificação de bem estar no apartamento dela depois que ela não apareceu no trabalho e quando eles entraram no apartamento eles encontraram a Georgia sem vida dentro do apartamento dela em cima da cama dela existia muito sangue mas pelo que eu entendi ela foi encontrada no chão existia um martelo próximo ao corpo dela existiam muitos respingos de sangue na parede ela foi colocada aparentemente no chão porque parecia que ela estava numa pose específica pra que ela fosse encontrada daquela forma e fosse algo mais chocante quando ela foi encontrada foi possível coletar impressões digitais na parte da cabeceira da cama só que de novo na época eles não conseguiram comparar com nada e ela tinha sido estressada e também estressada na verdade todas essas mulheres que eu estou citando agora sofreram a mesma coisa tá então só pra eu não repetir as palavras aqui porque vocês sabem que o youtube não gosta todas elas tiveram esse mesmo fim Charlotte Lamb tinha acabado de se mudar também ali pra região de Los Angeles em 1978 ela era secretária e em uma noite específica ela queria sair com alguns amigos pra umas festas que aconteciam em Santa Mônica só que esses amigos não queriam então ela acabou indo sozinha ela não voltou pra casa depois dessa festa e alguns dias depois o seu corpo foi encontrado dentro de uma lavanderia dentro de um complexo de apartamentos que não tinha nenhuma relação com a Charlotte ela não morava nesse complexo ela não conhecia ninguém desse complexo de apartamentos e ela foi encontrada nessa lavanderia é dito que a cena também foi bastante perturbadora porque ela também parecia ter sido posada ela ainda estava amarrada e ela sofreu as mesmas coisas do que as outras duas mulheres e a Jill Parental ela desapareceu em 1979 ela era programadora de computadores e ela foi morta no dia 14 de junho de 1979 quando um intruso invadiu o seu apartamento ela estava nua ela foi encontrada no chão do quarto dela apoiada em alguns travesseiros e o caso da Jill aconteceu gente uma semana antes do caso da Robin ou seja vamos analisar aqui sabemos que o Rodney fez muito mais vítimas e a gente pensar que ele fez uma vítima aqui que foi no dia 14 de junho de 79 e depois uma semana depois no dia 20 de junho seis dias depois que foi o caso da Robin a gente consegue entender qual era a frequência que ele cometia os seus crimes a frequência que ele tirava a vida dessas mulheres então obviamente existem muito mais vítimas e uma coisa que é falado sobre esses quatro casos aqui em comum é que havia muito DNA no corpo dessas mulheres que elas não foram mortas assim rapidamente que elas sofreram muito na mão do Rodney que foi aquilo que eu já disse para vocês anteriormente aqui no vídeo como era que o Rodney gostava de se satisfazer com essas mulheres e foi por causa dessa quantidade de DNA de evidências que na época eles não conseguiram usar e posteriormente sim que agora ele estava sendo ligado a esses quatro casos então agora nesse julgamento aqui junto com o caso da Robin Samso o Rodney também estava sendo acusado pelos assaltos de Jill Barcomb Georgia Wickstead Charlotte Lamb e Jill Parenteau e deixa eu só me corrigir aqui gente porque eu falei para vocês que o julgamento aconteceu em 2006 na verdade não foi em 2010 então demorou bastante tempo aqui para acontecer o terceiro julgamento mas durante esse tempo eles conseguiram reunir todas essas evidências aqui que eu falei para vocês bom o promotor aqui desse terceiro julgamento o nome dele é Matt Murphy e eu vi ele falar em vários documentários na verdade quando você vai pesquisar sobre esse caso esse promotor sempre fala e ele disse que quando ele estava lá frente a frente com o Rodney nesse julgamento ele conseguiu entender como as mulheres confiavam nele porque ele continuava com a personalidade manipuladora dele com essa personalidade charmosa que entre aspas inclusive até esse promotor ele fala assim que na época ele tinha um apelo físico melhor não ali no julgamento em 2010 que ele já era completamente outra pessoa mas ele falou que ele conseguia entender como as mulheres conseguiam confiar nele ele conseguiu perceber essa personalidade do Rodney ali no julgamento e mais ainda porque nesse julgamento Rodney escolheu ser o seu próprio advogado sim minha gente ele se acha mais inteligente que todo mundo ele é basicamente um narcisista como já pudemos ver aqui então ele acha que vai convencer todo mundo da verdade dele e que tudo que ele fala ele vai sempre convencer as pessoas e nesse terceiro julgamento Rodney estava com 60 anos tá e gente ele assim deu o show dele nesse julgamento né como ele estava se representando né ele era o próprio advogado ele fazia as perguntas pra si mesmo e ele respondia e é dito que ele fazia até vozes diferentes tipo a voz do advogado e a voz dele bizarro e assim uma coisa que é bem difícil a gente acreditar que aconteceu mas aconteceu foi que o Rodney na posição de advogado né ele pôde questionar a mãe da Robin assim vamos lá imagine essa situação você perdeu a sua filha nas mãos desse homem e esse homem está questionando você no julgamento ele está praticamente dizendo que as coisas que você falou sobre a sua filha sobre o brinco né porque ela que reconheceu o brinco eram mentiras e você está mentindo e você está ouvindo isso da boca do cara que tirou a vida da sua filha gente me sobe o sangue só de pensar mas isso aconteceu e assim eu não consigo entender de onde a mãe da Robin tirou forças pra passar por isso e inclusive a mãe da Robin eu acho que eu não falei o nome da mãe da Robin ainda né a Mary Ann ela falou que no primeiro julgamento né do caso da filha dela ela levou uma arma na bolsa e a intenção dela era atirar no Rodney e tirar a vida dele só que ela disse que quando ela estava sentada lá acompanhando o julgamento ela estava com a mão dentro da bolsa segurando a arma e ela sentiu a presença da filha ela disse que sentiu o cheiro do shampoo que a filha usava e ela sentiu algo meio morno assim meio quente na mão dela e ela não sabe assim explicar o que aconteceu mas ela disse que ela não conseguiu tirar a mão de dentro da bolsa e tirar a arma e fazer o que ela queria fazer bom mas esse terceiro julgamento termina e o Rodney ele foi novamente considerado culpado e ele foi sentenciado a morte e dessa vez a condenação foi mantida e ela não foi mais anulada e uma pessoa que veio falar na parte ali da audiência de sentença foi a Thali Shapiro aqui nesse momento a Thali estava com 50 anos e ela foi na audiência de sentença para garantir que a sentença dada ao Rodney fosse a que ele nunca conseguisse sair da prisão não tenho muitos detalhes sobre o que ela falou no julgamento mas sim ela esteve presente mas ainda vou falar mais da Thali no final do vídeo tá gente fica aqui comigo e nessa audiência de sentença antes dele ser sentenciado o Rodney ele decidiu falar e ele disse que se as pessoas que estivessem ali ou condenassem a morte eles se juntariam a um assento de um homem ou seja tipo meio que chamando as pessoas de assentos assim eu não tenho palavras para falar sobre esse cara né enfim vamos continuar quando esse julgamento acabou né ele foi condenado e tudo mais e lembrando aqui que nesse julgamento ele foi considerado culpado não só pelo caso da Robin mas também pelo caso das duas Jills e também da Charlotte e da Georgia né eu vou colocando sempre as fotos aqui para vocês não se esquecerem mas existiam dois casos que ele tinha sido ligado e ainda ele não tinha sido julgado que eram os dois casos lá de Nova York da Ellen e da Cornélia e é claro que os promotores de Nova York queriam esse julgamento só que para surpresa de todo mundo o Rodney em 2012 ele se considerou culpado desses dois crimes do crime contra a Cornélia e contra a Ellen e ele foi condenado de 25 anos a prisão perpétua para cada uma das vítimas e de novo aqui né a mãe da Robin a Mary Ann ela agradeceu muito ali aos profissionais que lidaram com esses dois casos em Nova York porque ela disse que se acontecesse novamente algo ali né dessa sentença dele ser anulada em Los Angeles agora ela sabia que ele tinha uma sentença para cumprir em Nova York então ele não tinha mais perigo de sair livre né porque ele era condenado em dois estados Nova York e Los Angeles mas as informações sobre esse caso ainda não acabaram então vamos lá lembra que eu falei para vocês sobre um desaparecimento que no momento que eu falei eu disse que pareceria meio aleatório mas é claro que não é então vamos lá falar dele que é o desaparecimento da Christine Ruth Thornton a Christine foi aquela jovem que estava grávida e ela saiu em uma viagem com um namorado e depois ela nunca mais foi vista e desde então a Kathy a irmã da Christine procurava por respostas uma das coisas que a Kathy fez durante esses anos conforme a tecnologia foi avançando foi colocar o próprio DNA dela em um banco de dados como ela fez isso ela mandou o DNA dela a saliva para essas empresas que fazem árvores genealógicas inclusive até tem empresas que recebem o seu DNA até para você ver questões de saúde essas coisas assim e ela fez isso na esperança de que como os testes de DNA estavam evoluindo uma hora ou outra alguém poderia ligar o DNA da irmã dela a ela e ela saberia o que tinha acontecido com a irmã enquanto nada acontecia ela continuava esperando por respostas e depois do julgamento aqui da Robin do julgamento de Nova York também a polícia ela divulgou 120 fotos encontradas naquele depósito lá do Rodney na verdade gente foram encontradas mais de mil fotos só que a maioria dessas fotos não poderiam ser divulgadas porque eram muito explícitas e inclusive dessas 120 fotos vocês vão ver que algumas delas são até meio que cortadas assim e é por esse motivo eu vou comentar mais sobre as fotos mais pra frente mas a polícia ela divulgou essas fotos pra que outras pessoas parentes pudessem reconhecer alguém dessas fotos pudessem dizer se essa pessoa tá viva ou não pudessem dar alguma resposta pra polícia depois que eles divulgaram essas fotos 21 mulheres apareceram pra se identificar e falar olha sou eu nessa foto mas eu tô bem não aconteceu nada comigo e ok essas fotos foram retiradas aí desse banco de dados de fotos e muitos familiares também vieram falar com a polícia falando que reconheciam as pessoas da foto como familiares que desapareceram e que eles não tinham tido mais notícias e uma dessas pessoas foi a Kathy a irmã da Christine ela acreditava que uma daquelas fotos divulgadas pela polícia era da irmã e ela se deparou com essa foto aqui que eu vou colocar na tela pra vocês uma coisa chamou muita atenção da Kathy que foi o pé da irmã da Christine porque se vocês forem analisar nessa foto aí vocês vão ver que o pé dessa mulher que está na foto tem o dedinho ali o minguinho bem pequenininho assim inclusive a Kathy ela até fala no documentário que isso era uma piada um assunto incomum entre as irmãs e ela chamava esse dedinho da Christine de baby finger que seria assim o dedinho bebê então quando ela olhou apesar que no rosto ali tem muito cabelo no rosto aí às vezes pode confundir um pouco mas quando ela olhou o pé ela tinha certeza de que aquela mulher era a irmã dela desaparecida a Christine era algo muito difícil de ser ignorado ela tinha certeza que aquela característica ali era da irmã no mesmo momento que tudo isso está acontecendo um detetive chamado Jeff Scheman ele estava trabalhando em um departamento de casos não solucionados lá no Wyoming longe longe de tudo isso que a gente está falando aqui ele pegou o caso de uma mulher não identificada cujo corpo foi encontrado em 1982 ali na região do Wyoming em uma área isolada e esse corpo quando foi encontrado estava só o esqueleto não tinha mais nada tinha até só umas peças de roupa assim meio rasgadas e já completamente desbotadas mas na época quando encontraram o corpo eles puderam analisar e perceber que esta mulher quando faleceu estava grávida de aproximadamente seis meses na época que esse corpo foi encontrado eles não sabiam quem era essa mulher não tinha nenhum tipo de identificação então o que eles fizeram foi pegar o crânio e a partir do crânio fazer uma reconstituição de como possivelmente era o rosto dessa mulher eu já contei casos aqui no canal que usaram dessa mesma técnica barra arte porque é algo também bastante artístico baseado na ciência mas também tem muito arte no meio de tudo isso é o caso da Rosella Rosella Atkins que é muito interessante esse caso eu sempre falo dele se vocês puderem assistam vou colocar o thumb aqui só para vocês se localizarem depois busquem aí no youtube Rosella Atkins recontando casos vai aparecer e teve também o caso do John List que eu também já contei aqui no canal que também teve uma técnica parecida os dois aqui o escultor foi o Frank Bender eu não encontrei quem fez a reconstituição desse caso aqui do caso que estamos falando hoje se eu encontrar na edição eu coloco aqui na tela mas foi feita essa reconstituição através do crânio para tentar ajudar na identificação para ver se alguém reconhecia essa mulher vou colocar aqui as fotos para vocês verem mas infelizmente na época não se teve nenhuma resposta nenhum resultado disso o detetive agora que na atualidade que está lidando com esse caso não resolvido ele percebeu que na época como não existia tecnologia ainda suficiente a equipe que avaliou esse esqueleto encontrado ele apenas armazenou tecidos ósseos e também fragmentos de ossos para futuras análises e agora esse detetive sabia que ele tinha a tecnologia disponível eles conseguiram extrair DNA das amostras coletadas lá em 82 e finalmente identificar aquela mulher encontrada como Christine Ruth Thornton a irmã da Kathy só que até esse momento aqui esse detetive ele apenas identificou essa mulher ele ainda não sabe o que aconteceu com ela então através também daquele DNA que a Kathy colocou no banco de dados ele chega até a Kathy e aí foi quando a Kathy disse pra ele que ela acreditava que quem tinha tirado a vida da irmã era Rodney Alcala porque ela estava nas fotos que ele tinha tirado e aí que esses casos se juntam então esse detetive o Jeff Shiman ele decide que ele precisa entrevistar e interrogar o Rodney Alcala na prisão era isso que ele queria fazer e nesse ponto aqui o Rodney estava na casa dos 70 anos ele já estava com uma saúde um pouco debilitada mas ele recebe esse detetive esse detetive ele leva a foto da Christine e ele mostra pro Rodney a foto dela e foi um momento bastante assustador porque o Rodney ele não falava muita coisa então ele ficou olhando pra foto da Christine por uns bons minutos e ele ficava meio que passando o dedo indicador assim ao redor do corpo da Christine na foto como se ele estivesse revivendo algum momento depois de alguns minutos ele começou a bater assim com o dedo indicador em cima da foto bem onde estava ali o rosto o corpo da Christine e ele começou a bater e a bater cada vez mais forte com o dedo indicador e aquela cena foi ficando cada vez mais aterrorizante e os detetives tinham a certeza de que ele realmente estava revivendo o crime e a gente tem que lembrar aqui que as fotos eram troféus para o Rodney e agora ele estava com um desses troféus na mão dele ele estava revivendo tudo aquilo bom o Rodney ele não admitiu ter tirado a vida da Christine mas ele admitiu que foi ele que tirou a foto ele admitiu que ele esteve naquele local mas que ela foi embora com vida que ele não fez nada bom através da foto os detetives conseguiram perceber que a área onde essa foto foi tirada ficava a poucos metros de onde o corpo da Christine foi encontrado anos depois em 82 e que só ele ter dito que estava naquele local basicamente minutos antes dela perder a vida metros de distância de onde ela foi encontrada já queria dizer muita coisa e já era o suficiente para ele ser acusado por esse crime também e como ele não admitiu esse crime eles queriam levar o Rodney para um novo julgamento só que a saúde dele estava assim muito muito debilitada e ele foi considerado muito doente para ser julgado então esse caso específico da Christine ele foi acusado mas ele não foi julgado o que pode ser algo bastante frustrante mas por outro lado deu muitas respostas para a família da Christine principalmente para a Kathy que procurou pela irmã que queria saber o que aconteceu com ela durante quase 40 anos agora pelo menos ela conseguiu essas respostas e o que eles acreditam que aconteceu foi que a Christine realmente saiu para viajar e para se mudar com esse namorado eles queriam morar em Montana mas que isso nunca aconteceu em algum momento ela terminou com esse namorado eu não sei exatamente como eles sabem dessa informação pode ser pelo próprio namorado não sei mas que ela termina com esse namorado e ela conhece o Rodney e o crime contra a Christine aconteceu meio que no meio do caminho entre Los Angeles e Montana vou colocar no no mapa aqui para vocês verem que foi na região do Wyoming então eles acreditam que ela deveria estar ali morando por algum período de tempo não sabe se ela iria continuar essa viagem até Montana sozinha mas infelizmente ela encontrou com o Rodney e ele como eu já falei aqui conseguiu de alguma forma a confiança dela com que ela se sentisse segura com ele e essa foto que ele tirou dela em cima da moto foi assim instantes antes dele tirar a vida dela diante desse caso aqui da Christine que foi uma das pessoas que foram reconhecidas pelas fotos e depois pôde se comprovar que foi uma vítima do Rodney fica a pergunta de quantas vítimas mais ele fez e nós não sabemos quantas pessoas que estão nessas fotos não sobreviveram ao encontro com o Rodney como eu falei para vocês da primeira leva de fotos que eles divulgaram 21 mulheres se apresentaram falando que estava tudo bem com elas e tudo mais mas que existem mais de 100 pessoas ainda não identificadas nessas fotos e são mais de 100 mulheres e tem dois meninos porque aparentemente ele também ia atrás de meninos e até em um dos documentários que eu vi falando sobre isso é que na verdade o Rodney ele ia atrás de pessoas vulneráveis isso já excluía basicamente todos os homens adultos ele não considerava homens adultos vulneráveis então ele ia atrás de meninas jovens mulheres e também meninos ainda novinhos então nessas fotos existem também meninos eu vou deixar um link no comentário fixado aqui para vocês dessas fotos essas fotos são divulgadas até os dias de hoje para que hajam mais reconhecimentos e vocês vão perceber que algumas fotos a impressão que eu tive é que aparentemente parecem fotos aleatórias ou fotos que ele fez mesmo para ganhar dinheiro porque elas são tiradas em lugares muito públicos tem outras pessoas tem várias pessoas na foto parece que as pessoas às vezes nem estão olhando para a foto ela não está posando para o Rodney então eu acredito que algumas dessas fotos sejam apenas entre aspas aqui realmente de trabalho dele mas são a minoria das fotos outras vocês vão perceber que existem alguns cortes estranhos na foto e isso é porque a polícia cortou e deixou apenas o rosto dessas pessoas porque o restante da foto era bastante explícito e para o reconhecimento basta o rosto não precisa divulgar todo o resto até por respeito a família e a pessoa da foto então vocês vão ver bastante fotos até o pescoço ou do ombro para cima e gente para mim essas fotos são as mais terríveis porque como não tem a foto inteira a gente acaba imaginando como essa pessoa está na foto e o quão vulnerável ela está nessa foto qual é a posição que ela está naquele momento e pensar que depois daquilo ela pode ter perdido a vida e a gente não sabe e a gente não sabe o que aconteceu e ele nunca foi julgado ou acusado por esses crimes algumas fotos vocês vão perceber que são no mesmo local que assim eu acredito que seja o apartamento dele então tem várias coisas em comum em fotos de pessoas diferentes por exemplo um fone de ouvido que ele usa esse fone aparece em duas meninas se eu não me engano mas também aparece no fundo de algumas fotos vocês vão perceber uma espécie de um tecido bem estampado aparece atrás de uma foto de um menino mas também aparece na foto de uma menina então eu acredito que era o apartamento dele que era onde ele chamava essas pessoas que ele conseguia atrair né com a conversa dele e tudo mais enfim essas fotos elas tem uma vibe bem pesada pra mim então se você não gosta não tem nada de explícito nessas fotos tá gente são só fotos das pessoas mas é que a gente sabendo o que pode ter acontecido é bem difícil de olhar e de imaginar que essas pessoas não tiveram a história da vida delas contada né e as vezes estão desaparecidas até hoje pode ser que não tenham encontrado nem corpo podem ser também que algumas dessas pessoas estejam vivas e elas só não querem ser atreladas ao Rodney mais né não querem ser identificadas como pessoas das fotos do Rodney tem essa possibilidade também mas a polícia realmente acredita que as vítimas do Rodney baseado nas fotos deles nos lugares que ele passou como eu falei pra vocês que teve crime ali que aconteceu num espaço de uma semana né que as vítimas cheguem aí a mais de 100 em alguns lugares a gente fala até 200 vítimas mas a maioria fala entre 100 130 vítimas e se isso for verdade ele se torna aí um dos piores SK existentes se não o pior bom mas continuando aqui eu já contei pra vocês em algum outro caso que lá na Califórnia eles não executam mais a sentença de morte então o Rodney ele ficou preso durante todo esse tempo até dia 24 de julho de 2021 que foi quando aos 77 anos ele faleceu de causas naturais e uma questão aí de data que é interessante a gente analisar ele faleceu no dia 24 de julho de 2021 e dia 24 de julho também foi o dia que ele foi preso pelo crime que ele cometeu contra a Robin então uma data bem significativa e assim vocês sabem que eu gosto de terminar esses casos de uma forma quando dá né de uma forma positiva então eu quero trazer aqui pra vocês pra finalizar uma reportagem que eu encontrei agorinha pouco assim gente um pouquinho antes de ouvir gravar aqui pra vocês que foi uma reportagem que fala sobre a Tali Shapiro aquela vítima lá do comecinho do vídeo né do caso aqui que sobreviveu hoje em dia ela está com 64 anos ela deu algumas entrevistas durante os anos então é por isso que a gente sabe alguns detalhes por exemplo de quando ela foi raptada né pelo pelo Rodney por exemplo que ele disse que queria mostrar uma foto pra ela que ele disse que era amigo dos pais dela tudo isso a gente sabe porque ela mesmo contou mas nessa entrevista que eu me deparei aqui existe uma outra sobrevivente o nome dela é Morgan Rowan de 72 anos quando ela deu a entrevista essa entrevista foi agora gente assim se não me engano no maio de 2024 agora ela conta nessa entrevista como ela sobreviveu ao Rodney e o caso dela gente foi um mês antes do caso da Tali isso é bem importante então o caso dela aconteceu em agosto de 68 da Tali foi em setembro bom ela conta que ela estava em Los Angeles com alguns amigos e o Rodney convidou ela e esses amigos pra ir até o apartamento dele e ela tinha 16 anos na época então ela estava ali nessa casa nesse apartamento aí do Rodney com esses dois amigos e ele em algum momento conseguiu separar a Morgan desses amigos e se trancou com ela em um outro cômodo da casa ela disse que ele tirou o cinto ele enrolou o cinto na mão e a fivela ficou assim na parte da frente aqui da mão e ele deu um soco bem no meio do rosto dela assim bem na testa assim com essa fivela amarrada na mão ela disse que no momento ela meio que perdeu os sentidos ela não conseguia escutar e nem ver direito as coisas ela disse que os seus pulsos foram amarrados com uma gravata ele começou a agredi-la a ponto que ela teve algumas costelas quebradas e aí ele a estuprou a Morgan ela fala nessa entrevista que ela se lembra desse momento que ela disse que ela começou a rezar mas que ela não estava rezando pra sair viva dali ela estava rezando pra morrer logo ela disse que aí em algum momento um dos amigos dela conseguiu entrar no quarto porque aparentemente durante todo esse tempo eles estavam tentando entrar no quarto e não conseguiam mas em algum momento um deles conseguiu entrar pela janela e nesse momento o Rodney fugiu e ela também ela disse que estava só com uma camiseta essa camiseta já estava toda rasgada e ela saiu correndo com esses amigos e eles foram se esconder em um galpão de lixo na época ela não sabia que ela tinha escapado de um SK semanas depois que ela foi atacada a Morgan ela se mudou pra Nova York ela queria sair ali óbvio ela estava com medo ela não queria ficar em Los Angeles e quando ela estava em Nova York aconteceu o caso da Tali que foi um mês depois em setembro de 68 e quando aconteceu o caso da Tali que daí eles tiveram o rosto do suspeito e tudo mais que eles encontraram os documentos um amigo da Morgan mandou uma reportagem de jornal do caso da Tali do rosto do suspeito pra ela lá em Nova York e desde então quando ela viu essa reportagem que esse homem tinha atacado uma outra menina agora de 8 anos ela se sentia muito culpada por esse ataque à menina de 8 anos e na época ela não sabia que a Tali tinha sobrevivido então a Morgan ela se sentia muito culpada pelo caso da Tali por ela não ter ido à polícia por ela não ter feito nada pra parar esse homem porque se ela tivesse feito algo a Tali não sofreria um mês depois agora a gente pula aqui pro julgamento de 2010 que eu contei pra vocês que a Tali foi testemunhar na verdade ela foi na parte da audiência de sentença ela foi falar e foi só nesse momento que a Morgan soube que a Tali tinha sobrevivido ao ataque também então ela resolveu procurar a Tali no Facebook ela encontrou a Tali e elas começaram uma amizade a partir daí é dito que a Morgan quando ela foi conversar com a Tali ela pediu muitas desculpas ela pediu pra que a Tali a perdoasse por ela não ter feito nada na época por ela não ter ido à polícia mas a Tali disse que ela não tinha que pedir desculpas de nada não tinha que pedir perdão de nada que a única pessoa culpada por tudo aquilo era o Rodney e a partir daí as duas viraram assim muito muito amigas elas falam nessa reportagem que é uma amizade que é praticamente família elas moram algumas horas de distância apenas uma da outra e elas se encontram frequentemente elas falaram que no começo da amizade elas falavam bastante sobre os traumas das duas porque as duas sobreviveram a esse homem horrível mas que hoje em dia elas já não falam mais dele que agora a amizade delas virou algo muito maior que isso na verdade hoje elas estão juntas porque uma gosta muito da companhia da outra e não mais porque um trauma as uniu elas falam que nenhuma das duas querem ser definidas pelo Rodney que é uma coisa que eu já falei em outros casos aqui e gosto de falar que às vezes quando se trata de SK que tem muitas vítimas às vezes as vítimas elas são resumidas a um número desse SK né ela é como se ela fosse assim uma uma pecinha do quebra-cabeça da vida desse homem terrível desse SK e que a gente não tem que encarar dessa forma a gente tem que sempre lembrar que essas vítimas tem famílias tiveram uma vida tinham sonhos e que elas não podem ser resumidas a uma vítima do fulano de tal e é isso que elas falam na reportagem que elas não vão ser resumidas a vítimas do Rodney e a Morgan né que hoje em dia é mais velha e que foi atacada primeiro ela disse que aprende muito com a Tali porque a Tali é muito forte e que segundo ela a Tali nunca se colocou num papel de vítima e que ela aprendeu a ser assim com ela também e a Tali ela fecha a entrevista com a seguinte frase abre aspas ela é a irmã que eu sempre desejei ter somos uma família escolhida fecha aspas e com essa história da Morgan né que aconteceu antes da Tali a gente consegue ter a noção de que com certeza existem muito mais vítimas e que agora vai ficar até mais difícil disso ser comprovado a não ser que realmente a tecnologia consiga fazer isso por si só né porque agora o Rodney já não está mais vivo e talvez a gente jamais saberá né quantas vítimas esse cara fez e como eu falei pra vocês eu não conheci esse caso até semana passada eu cliquei num vídeo porque a capa me chamou atenção era de um documentário gringo e eu comecei a escutar e eu falava gente como que eu não sei esse caso ainda como que eu não conheci esse caso ainda e o fato de um SK ter participado de um programa de namoro me choca muito né como eu já falei na metade aqui do vídeo pra vocês quantas chances ele teve de tirar mais e mais vidas né quantas vezes ele poderia ter ficado preso quantas vezes as pessoas poderiam ter desconfiado dele né quando davam emprego pra ele nunca ninguém foi atrás do histórico dele né da ficha criminal dessas coisas que normalmente a gente vê quando tá contratando alguém ninguém fez isso e até num documentário eles falam isso que o poder da manipulação ali de ser essa pessoa charmosa e passar essa confiança pra pessoa era tão grande que o Rodney tinha que as pessoas elas nem sentiam a necessidade de procurar pelo histórico dele porque pra elas imagina se um cara desse vai ter feito algo errado na vida alguma vez era esse poder que ele tinha em cima das pessoas e assim assustador isso e na época do programa de namoro só pra vocês terem ideia ele já tinha tirado a vida da Cornelia da Ellen da Christine Ruth da Jill Bercombe e da Georgia Wickstead fora o caso da Tali o caso da Morgan e de tantas outras que a gente nunca vai saber e o cara estava na TV tentando arranjar uma namorada e possivelmente se não tivesse seguido a intuição dela o feeling que ela teve na hora ela seria mais uma vítima inclusive sobre o programa pra finalizar agora de vez aqui tem um dos documentários que eu assisti que um daqueles caras que tava participando com ele ele fala e ele disse que nos bastidores ele achou o Rodney um cara estranho que ele tinha uma vibe esquisita e que ele era um pouco grosso um pouco rude com eles mas que daí na frente das câmeras ele virou outra pessoa ele virou o cara legal o cara sorridente então aí a gente já vê o que eu disse pra você das personalidades das máscaras que ele coloca a máscara que ele precisa na hora que ele quer quero muito saber a opinião de vocês sobre Rodney Alcala eu espero que mais famílias consigam respostas através das fotos das tecnologias e que mais casos sejam solucionados e é isso para o caso de hoje muito obrigada por terem ficado comigo aqui até o finalzinho do caso esse caso teve bastante informação e eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês de uma forma clara apesar que no momento ali no meio do vídeo às vezes as informações parecem meio soltas mas eu espero ter conseguido conectar tudo aqui no final pra vocês e vamos agradecer os nossos membros queridos do Na Sala da Minha Casa esses nomes maravilhosos que vocês estão vendo na tela muito obrigada por esse apoio se você quiser fazer parte dos membros tem um link na descrição é só clicar lá quero agradecer a Aninha Ito Gabriela Rocha Beatriz Sader e a Patrícia Carvalho membros patrocinadores aqui do canal muito obrigada meninas não se esqueçam que na descrição tem também o link de sugestões de casos e a playlist completa aqui dos vídeos do Recontando Casos tem todos desde o primeiro até esse último que você está vendo agora então vai dar uma olhadinha lá ver se você perdeu algum desses vídeos e falando em sugestão de casos gente eu quero sugestões de casos bem específicas agora de vocês pra vocês que ficam até o finalzinho do vídeo casos antigos mas assim bem antigos sabe 1800 1900 comecinho 1900 eu quero falar sobre esses casos no mês de outubro e como esses casos eles não são tão longos eles não tem muitos e muitos detalhes eu quero trazer mais casos só que eles vão ser mais curtinhos né então eu quero sugestões de casos pode escrever nos comentários e coloca na sugestão coloca assim caso antigo que eu consigo buscar se você puder colocar assim caso antigo tal aí eu consigo buscar e anotar as sugestões de vocês tá bom e pode ter caso não solucionado também eu acho que é isso recados dados estamos chegando aos 100 mil tá quase lá gente e quando a gente chegar eu vou fazer a live aqui de 100 mil inscritos eu já comprei os balões pra colocar lá atrás e quando chegar a plaquinha que até onde eu sei demora um tempo pra chegar depois que você faz os 100 mil né a gente faz uma outra live aqui eu abrindo a plaquinha pra vocês tá bom muito obrigada gente pelo apoio de vocês pela campanha que vocês estão fazendo por todos os comentários as vezes que vocês me mencionam lá no instagram amo vocês e muito obrigado por isso mesmo tá bom até o próximo vídeo gente tchau tchau tchau